2 shoot Causinha é para baixo Basta a lua liberada 1,2 1,2 1,2 2 shoot 1,2 1,2 Open 2 shoot 2 shoot É assim 1 forte Força create Força create Cozada Direto Coelhão força Cozada direto Chuta forte Isso, 2 shoot 1,2 Força create Dois Dois Cozada direto Chuta 2 1 1 1 2 2 1 2 2